E agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. A voz do Centro-Sul. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú e região, do Ceará, Brasil e do mundo. A partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatú. Pronto. Boa tarde. Boa tarde, meu Iguatú. Boa tarde, região, Centro-Sul. Para você que nos acompanha de qualquer parte de Iguatú, de qualquer parte do Centro-Sul. Qualquer parte do Ceará, de qualquer parte do meu Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do seu programa. A voz do Centro-Sul pensava que é carnaval, a gente está fora? Que é isso. Aqui a gente não para não, meus amigos. Boa tarde para todo mundo. Como é de praxe, que Deus esteja contigo. Que Deus esteja conosco. Sejam bem-vindos aqui à edição especial do programa Voz do Centro-Sul ao vivo, direto dos estúdios 3. Falo com vocês ao vivo aqui pelo Iguatú.net. Para quem está no Facebook, curta, compartilha. Marca os amigos, avisa para todo mundo que estamos ao vivo. Para quem está no aplicativo também da TV Centro-Sul, baixa o aplicativo também. Para quem está no site da TV Centro-Sul.net, na TV Centro-Sul do canal 177 Brisanet. Eu estou dizendo para todo mundo, procura a Brisanet e faz sua assinatura para que você possa nos acompanhar. Então, para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E, gente, é domingo de carnaval, mas as notícias vão chegando e eu não vou esperar a quarta-feira de cinzas para dizer para vocês como é que foi o carnaval, não. De forma alguma. Paramos o nosso momento de descanso para que possamos passar para vocês tudo o que está acontecendo em Iguatú, no Centro-Sul do Ceará. Mas, essas últimas horas, o que eu posso dizer para vocês são 24 horas violentas aqui na região e que vão chamar a atenção para quem está em casa nos acompanhando. Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Avisa todo mundo que é ao vivo mesmo. Já são agora meio-dia e cinquenta minutos que eu falo ao vivo com vocês. Domingo de carnaval, pois é, domingo de carnaval, mas aqui a gente não para não, amigo. Aqui é cada minuto que você tem informação para formar a sua opinião. Amigos, vamos passar para vocês daqui a pouco a manchete principal do programa aqui em relação à madrugada de terror. Desde as primeiras horas dessa madrugada, eu estou recebendo informações de uma madrugada de terror na cidade de Jucais. Um abraço ao meu amigo Giló, da Jucais TV também, que está compartilhando. Giló, um abraço para vocês, Gilózinho. Tudo de bom para todo mundo da cidade de Jucais. Todo mundo questionando, querendo saber informações sobre uma madrugada, madrugada de terror que teve na cidade de Jucais. E nós fomos informados pela polícia militar que realmente isso aconteceu. Madrugada onde casas foram invadidas, pessoas foram assassinadas, um também sofreu uma tentativa de homicídio. Nós estamos pegando as informações do Hospital Regional de Iguatu porque essa pessoa que sobreviveu a essa madrugada de terror, ela encontra-se no Hospital Regional de Iguatu e daqui a pouco vamos saber detalhes e informações de como é que está o seu estado de saúde. Mas as perguntas que vocês querem fazer, tudo, nós pegamos a poucos instantes os detalhes com a polícia militar. Mesmo de greve, ainda passou a informação para a imprensa. Então daqui a pouco eu vou passar todos os detalhes. Vamos falar também em relação às mortes. Mortes foram nessas últimas 24 horas na região centro-sul, três mortes. Foram três mortes. Duas na cidade de Jucais e essa aqui também que teve na cidade de Iguatu. Vou colocar para vocês aqui agora. Detalhes daqui a pouco também dessa morte de um homem. Ele estava dentro de um bar. Chegaram dois homens e deram dois tiros na cabeça desse rapaz aí. Então daqui a pouco vamos passar também todos os detalhes dessa movimentação que aconteceu no dia de ontem. Em plena luz do dia, na cidade de Iguatu. Então meu Deus do céu, o negócio foi muito complicado, viu gente? Bastante complicado. Então as informações que obtivemos que nessas últimas 24 horas foram três mortes. Duas em Jucais. Uma mulher foi morta em Jucais. Um homem também. Um outro sofreu uma tentativa de homicídio. E aqui em Iguatu teve esse homem que morreu também. Então foram três mortes e uma tentativa de homicídio. Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Vamos falar também em relação à greve dos policiais militares. Greve dos policiais militares. Continua a greve. Não mudou nada. Mas a notícia que chama a atenção é que em torno de um pouco mais de 160 homens da Polícia Militar teve o pedido de afastamento. E as informações que chegam para a gente que aqui do 10º Batalhão da Polícia Militar de Iguatu também tem militares relacionados nesse pedido de afastamento da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Ceará. Então vamos nos aprofundar também nessa notícia. Que tem sim o pedido de afastamento de militares aqui do 10º BPM de Iguatu. E a greve por enquanto não tem previsão de que chegue ao fim. Isto é muito preocupante. Daqui a pouco eu vou passar para vocês todos os detalhes. Mas vamos falar também... Vocês estão sabendo dessa notícia, gente? Olha, essa notícia chegou para mim através do meu amigo Edmundo do Barro Alto. Edmundo do Barro Alto, repórter das chuvas. Está famoso demais. Um abraço para você, Edmundo. Que Deus te abençoe. Olha o flagrante que o Edmundo pegou hoje de manhã. Entre Iguatu e Jucais existe um açude. E a parede desse açude rompeu na noite de ontem. Foi esse açude aqui, pequeno, mas que serve de alerta para todo mundo. Olha aí, ó. Essas imagens são de hoje pela manhã. Esse açude aí, ó. Essa parede aí, ó. Se arrombou desse açude. Que fica entre Iguatu e Jucais. Que fica entre Iguatu e Jucais. Essas águas aí, desse pequeno açude. Ela vai... Essas águas aí, elas vão... Essas águas aí vão para a Lagoa do Barro Alto. Lagoa do Barro Alto pegando água. Então daqui a pouco o Edmundo, o grande Edmundo, pegou esse flagrante aí. E que claro, que graças a Deus ninguém sofreu nada. Mas foi uma parede que se arrombou. Foi uma parede que se arrombou aí, ó. Teve esse arrombamento. Água saiu daí, desceu para a Lagoa do Barro Alto. Mas claro, que serve de alerta para aqueles que têm os seus pequenos açudes. Se tiver problema, meu amigo, liga para o Corpo de Bombeiros. Liga para o Corpo de Bombeiros. Então daqui a pouco, eu vou passar para vocês os detalhes de como aconteceu esse fato entre Iguatu e Jucais. Tá certo? E vamos falar também, claro, em relação ao carnaval. Hoje é domingo de carnaval. A gente está no batente aqui trabalhando. Mas tem carnaval circulando para tudo que é lado. Vocês viram a multidão que deu em acopiar a gente? Olha aí. Quase 20 mil pessoas. Maiara e Maraíza ontem deram um show. Daqui a pouco, Maiara e Maraíza fala aqui na TV Centro Sul. Tem também... É Maiara e Maraíza com o Lucas Severo e o Valdemar Rodrigo fizeram a cobertura. Olha aí como é que foi lá em acopiar a onda. Cidade do Carnaval. Hoje tem de novo o Carnaval e a Copiara. Aldaíba Lemóio, Banda Tropicália. Muita segurança. O Carnaval da paz. O Carnaval da tranquilidade. Então daqui a pouco... Vou colocar aqui outra imagem. Daqui a pouco... Olha aí a multidão. Maiara e Maraíza ontem foi um show. E elas são simpáticas demais. Os meninos que tiveram contato com elas. Não é? O Lucas Severo e o Valdemar Rodrigues. Elas são simpaticíssimas. Todas duas. Então daqui a pouquinho a gente vai falar em relação ao Carnaval de Acopiara. Que foi um show no dia de ontem. Então isso aqui é só o início. Daqui a pouco também estou tentando colocar ao vivo o Valdemar Rodrigues e o Tônio Alvarez. E gente, antes de começar todo esse movimento. Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. Não é que é tanta notícia que tem. Mas vamos fazer uma brincadeira. Vocês viram aí o copo que nós fizemos aqui. O copo aqui. Esse copo aqui. Do Carnaval. Que a gente distribuiu ontem. Tá certo? Então vamos fazer uma brincadeira. É o seguinte. Quer ganhar esse copo? Tem dois copos aqui. Dois. Dois copos aqui. Para você tomar sua cervejinha aqui. Da TV Centro Sul do Iguatú.net. E também do canal 177 Brizanete. Fala o seguinte. 975-348-68. 975-348-68. Manda aí uma mensagem. Manda um vídeo. Foto. Que a gente vai colocar todo mundo aqui junto. Vamos fazer um sorteio. E vamos dizer no final do programa. Que vai ganhar os copos aqui. Para você tomar sua cervejinha aqui. Da TV Centro Sul. Do Iguatú.net. Do canal 177 da Brizanete. Está dado o recado? 975-348-68. Manda agora para o WhatsApp aqui. Um vídeo. Foto. Áudio. Está acompanhando a gente. que no final você vai poder ganhar esse copo aqui para o seu carnaval. Vamos lá, gente. Eu não sei nem por onde começo. Vou ser muito sincero. Eu não sei nem por onde começo. Eu vou começar por aqui logo pelas águas. Vamos falar das águas. Vamos falar das águas. Porque tem muita água chegando por aí. Daqui a pouco eu vou falar em relação à cidade de Jucais. A sequência que teve. Essa madrugada foi terrível. Vamos falar em relação às águas. Está todo mundo perguntando. Em relação. Está todo mundo perguntando. Em relação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Tony. Grande Tony. Tony, um abraço para você. Todos nós estamos aqui ao vivo, Tony. Daqui a pouco eu vou falar com você. O estando só, Tony. Segura aí. Um abraço. Vamos lá, gente. Vamos falar em relação às águas. Está todo mundo perguntando em relação ao Rio Jaguaribe. Onde está o Rio Jaguaribe. A última informação que eu obtive até agora é que o Rio Jaguaribe vem avançando pelas pela cidade de Iguatú e vem na região do Cardoso. Foi essa imagem aí. Essa imagem do Rio Jaguaribe que avança por Iguatú. Você está vendo agora. São as imagens gravadas hoje pela manhã. O pessoal mandando mensagem para a gente aqui. Mandando mensagem para a gente. Está certo? Em relação ao Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe vai avançando. Está na região do Cardoso. O Valdevan daqui a pouco está tentando participar ao vivo com o Tônia Vareja. A gente sabe que está chegando na região da Água Fria. Mas aí são as águas lá no Cardoso. Olha aí. Águas do Cardoso. As águas do Cardoso. Ela vai avançando pelo leito. Pelo leito ali do Rio Jaguaribe. E o pessoal está perguntando se vai chegar na região do Gadeira, na região da Penha hoje. Bem, por enquanto eu não tenho essa resposta. Mas está descendo muita água. Está descendo muita água. Essas são as imagens do Rio Jaguaribe. Agora pela parte da manhã. O pessoal mandou para a gente pelo WhatsApp. Agora na região da Água Fria. Aqui em Iguatu. Olha como é que ficou o riacho da Água Fria hoje pela manhã. Esse riacho estava seco. Essa água todinha aí vai descendo para o Rio Jaguaribe. Toda essa água aí vai descendo para o Rio Jaguaribe. O pessoal está mandando água para mim aqui do Rio Cariúz. Então essa água aí que você está vendo aí vai descendo para o Rio Jaguaribe. Está chegando agora imagens aqui do Rio Cariúz. Vou mostrar para vocês o que vem de água aí para Iguatu. Vem muita água para Iguatu. Olha só. Vou colocar aqui um vídeo. O internauta mandou para mim agora. Quem mandar o seu vídeo mandou agora para mim o internauta. Olha o vídeo que vem de Cariúz agora. Essas águas que vocês estão vendo aí agora. É do rio. Do riacho da Água Fria. Aqui na cidade de Iguatu. Vou colocar para vocês agora a imagem do Rio Cariúz. Feita a poucos instantes por um internauta. Ele mandou para mim. Quem mandou essa imagem? Manda o seu nome, por favor. Olha só. A imagem do Rio Cariúz. Vocês vão ver agora a quantidade de água que vem. Pronto. Vai virar agora. Olha o Rio Cariúz como é que vem aí. Essas são as imagens feitas a poucos instantes por um internauta. Mandou para mim agora pelo 9753-4868. Rio Cariúz. Quem é que está mandando para mim aqui? Foi quem? Deixa eu ver aqui. É a Sandra. A Sandra mandou para mim agora. A Sandra mandou para mim agora aqui. A imagem do Rio Cariúz descendo nesse exato momento. Ela está lá em Cariúz. Vem muita água por aí, meu amigo. Prepare Iguatu porque esse Rio Jaguaribe vai chegar aqui. Na Ponte Demócrito Rocha. Eu acho que hoje ainda não. Mas deve chegar ali na região da Penha, do Gadelha. Daqui a pouco o Valdeirão Rodrigues está tentando participar conosco ao vivo. Não sei se vai dar certo, Valdeirão Antônio. Mas o que acontece? Vem muita água. Olha o Rio Cariúz como é que vem caldolento. Então essas imagens são do Rio Cariúz. Para quem está em casa nos acompanhando. Muita mensagem chegando no WhatsApp. Eu agradeço demais aqui. Rosângela. Um abraço para você, Rosângela. Aí pronto. Rosângela está mandando aqui a boa tarde. O pessoal manda o nome. Manda o nome. Está certo? Manda o nome e manda aí também. De onde você está nos acompanhando? Pelo WhatsApp. O pessoal querendo ganhar o copo. O copo aqui do iguatu.net. Então essas imagens aí são do Rio Cariúz. Que vem descendo com tudo. Então, gente. Vocês já viram que o Rio Cariúz vem com tudo. O Rio Cariúz vem com tudo. Outra imagem também que chama a atenção. Deixa eu colocar aqui. O Valdevan está nas margens do Rio Jaguaribe. Agora, na região do Cardoso. Mandou para mim essa imagem nesse exato momento. Para todo mundo, boa tarde. Obrigado pelo carinho. Bom domingo de carnaval para todo mundo. O pessoal, eu já vi que eu pensei que ia estar sozinho todo mundo na folia. O pessoal quer saber de notícias. Dá todo mundo aqui. Curta, compartilha. Marca os amigos. Para quem está na TV. Para quem está na internet. Para quem está pelo aplicativo também. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. É ao vivo. TV Centro Sul. Iguatu.net. De plantão no carnaval. Olha só. Olha agora as imagens do Rio. Do Rio Jaguaribe. Valdevan Rodrigues está agora na região do Cardoso. Essa é uma passagem molhada na região do Cardoso. Você pode observar ali. Já tem uma balsa. Imagem do Rio Jaguaribe agora. E você observa que o Rio Jaguaribe está com corrente. A correnteza ali. Vai ganhando força. Você já observa isso. Então, Valdevan Rodrigues. Ele está nesse exato momento. Nesse exato momento conosco. Então, valeu Valdevan. Valdevan está nesse exato momento. Nas margens do Rio Jaguaribe. Lá na região do Cardoso. Imagem gravada agora. Então, para quem está em casa. O Rio Jaguaribe está na região do Cardoso. Me disseram que está chegando na região da Água Fria. Eu não sei se o Tony Alvarez. Ou o Valdevan Rodrigues. Eles poderão pegar essa informação. Então, daqui a pouco eles vão voltar. Só que as águas, gente. As águas, elas estão ótimas. Não é só aqui não. Olha essa imagem. Deixa eu colocar aqui para vocês. É a imagem que chegou para a gente. Há poucos instantes. Lá de Icó. Zona rural de Icó. Meu amigo Raimundo. Madrugada de boa chuva em Icó. Ele disse. Essa imagem que você vai ver agora. Está completamente seco. E agora está desse... Olha que coisa linda. Tem umas vaquinhas lá na frente, olha. Aí é a zona rural de Icó. Meu amigo Raimundo de Icó. Mandou esse vídeo hoje pela manhã. Era seco. Completamente seco aí. Icó. Na BS116. Bem lá na frente. Isso aqui está com muito tempo que não passa água. Como essa chuva foi boa. Então, essas são as imagens lá de Icó. Só que tem outras imagens também. Barragem do Genipapeiro no Rio Salgado hoje pela manhã. Vem muita água. Vem muita água lá para Icó pelo Rio Salgado. Olha só a barragem do Genipapeiro. Como é que está? Barragem do Genipapeiro no Rio Salgado. Em Icó. Olha que maravilha, gente. Eita, que coisa boa. Temos que agradecer demais a Deus. Agradecer demais, demais. Obrigado, Deus, pelas águas. Obrigado, meu Deus. Sempre comemorar. Comemorar, mas agradecer sempre a Deus. Pelas águas que estão chegando. Pelas águas que estão chegando. É uma coisa maravilhosa. É bom demais mostrar isso para vocês. Então, são as imagens das pessoas que estão mandando para a gente pelo 9753-4868. Pelo 9753-4868. Olha, o pessoal está mandando mensagem aqui querendo ganhar o copo. Maria Oliveira. Um abraço, Maria Oliveira, que está nos acompanhando. Minha amiga também, Rosângela. Um abraço para você também, que está concorrendo ao sorteio de um copo aqui do Iguatú.net, da TV Centro-Sul. Jéssica, na barreira dos Constantinos, também está nos acompanhando. Obrigado, Jéssica. Então, essas são as imagens que vocês estão vendo nesse exato momento na região lá de Icó. Bom, agora, prestem atenção. Vou passar detalhes desse caso aqui. Esse é um açude que fica ali entre Iguatú e Jucais. Esse açude, teve um arrombamento dele ontem à noite. Olha como é que ficou a parede desse açude. O flagrante é do meu grande amigo Edmundo, do Barro Alto. Obrigado, Edmundo, pelo flagrante. Observa aí como é que ficou na reportagem completa. Essa água todinha aí que você está vendo, ela vai para o Barro Alto. O Edmundo esteve lá hoje pela manhã. Atenção quem tem seus açudes na região. Isso serve de alerta. Esse açude aí, se arrombou. Teve um arrombamento dele nessa madrugada, nessa noite, na verdade, de sábado. Ficou desse jeito. Graças a Deus ninguém ficou ferido. A água vai para a lagoa do Barro Alto. Mas acompanha aí o que o Edmundo passou para a gente aí hoje pela manhã. Bom dia, Alex. Bom dia, amigos do Iguatu.net e da TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net. Alex, está aqui. Estou em frente aqui ao sanguador do Apertar da Hora. Ele, por volta das 9 horas da noite, se arrombou, Alex. Essa parede aqui foi embora. E essas águas estão descendo, Alex, toda por cura da lagoa do Barro Alto. Então, a lagoa do Barro Alto está recebendo um volume de muita água, né? Nesse momento, desde as 9 horas de ontem à noite. Muita água mesmo que a lagoa do Barro Alto está recebendo. A informação, Alex, que passaram para mim, um pescador, foi na lagoa do Barro Alto ontem e disse que já estava com água nas coxas, no curão. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, Alex, por ter mandado essa chuva, né? E continua chovendo aqui na nossa região. Hoje é domingo, né? Então, gente, vocês estão vendo aí o que aconteceu lá na região. A água está vindo para a lagoa do Barro Alto, graças a Deus. Então, vamos pedir muito a Deus, claro, que a chuva venha para preencher os nossos açudes. Choveu aqui, Guatou, a informação que eu tenho, 42 milímetros. Vou tentar pegar aqui as informações em relação à quantidade de chuvas, tá certo? E o que acontece? Eu vou tentar pegar para vocês aqui o máximo. Agora, o Valdemar Rodrigues já conseguiu aqui o sinal. Já está bem próximo lá no Rio Jaguaribe. Já estou vendo aqui o vídeo. Valdemar, se puder só acelerar, Valdemar, para poder colocar você ao vivo. Porque eu já quero mudar aqui o assunto das águas para a sequência. Eu quero mudar o assunto para a sequência de mortes que aconteceram lá em Jucais. Tem muita gente passando mensagem, mais uma vez. Daqui a pouco o Valdemar vai participar conosco ao vivo. Então, gente, só passando para vocês. Tem muita gente passando aqui mensagens. Muita gente passando mensagens. Chegou aqui outro vídeo. Eu não sei aonde é esse vídeo. Quem mandar os seus vídeos pelo 97534868, muita água vindo a esse vídeo que mandaram agora. Vamos ver, vou colocar aqui no ponto. É o pessoal que está próximo ao Rio e assistindo a gente. É o pessoal que está próximo ao Rio e assistindo a gente. Eu acho que tem uma passagem molhada aqui que está completamente tomada. Tem mais uma passagem molhada que está completamente tomada. Eu vou tentar pegar essa informação. Quem foi que mandou esse vídeo agora? Olha só. Está certo? Deixa eu ver. É em Assaré. Esse vídeo? É o Rio São Sebastião. Estou dizendo. Está aqui para cá. Ó, Rio São Sebastião. Olha só o Rio São Sebastião em Assaré. Rio São Sebastião em Assaré, nesse exato momento. É a informação que chega para a gente. O internauta mandou para mim agora aqui o vídeo. Dizendo que está desse jeito aí o Rio São Sebastião. Está certo? Me mandem o nome, por favor. Quem está colaborando conosco. O pessoal de Assaré nos acompanhando, mandando aqui as imagens. Rio São Sebastião em Assaré. Eu sei que está todo mundo feliz na vida, porque é água chegando de todos os lados. Vamos torcer para que essa água venha passando aqui por Iguatú, que vai chegar até o Oroz. Meus amigos de Oroz, eu sim, vocês estão na dúvida. Se o Rio Jaguari desse ano vai chegar com água aí, eu acho que vai chegar. Eu acho que vai chegar. Valdemar Rodrigues, está me ouvindo bem, Valdemar? Pronto, eu vou sair daqui. Essas são as imagens do Rio São Sebastião lá em Assaré. É o internauta que mandou para mim agora. Deixa eu ver aqui. Ele mandou mais áudio. Deixa eu ver aqui. Três dias que está desse jeito. É o David. O David mandou para mim agora essa imagem. Vamos lá. Boa tarde. Verônio Oliveira está em São Paulo. Muito feliz com as informações. É as mensagens que não chegam. Marciana Vieira está no alto plano também nos acompanhando. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Quem está no Facebook, curta, compartilha. Quem está na televisão, aumenta o som da TV. Quem está no aplicativo também. Eu vou sair lá de Assaré e vou agora para Valdemar Rodrigues. Valdemar, não sei se você me escuta bem. Está me ouvindo bem, Valdemar? Pronto. Valdemar, me escuta bem. Valdemar, você já está ao vivo nesse exato momento na TV, na internet. Valdemar Rodrigues, a movimentação aí, você está em que local? Rio Jaguaribe nesse domingo. Valdemar, para o pessoal compreender que é ao vivo, qual é o horário aí, Valdemar? Diz a hora no seu relógio aí, no biscoito no braço aí. Diz a hora. Boa tarde. Uma hora e dez minutos, Alex. Valdemar, você está onde nesse exato momento aí, observando o avanço do Rio Jaguaribe, nesse domingo de carnaval? Bom dia, Alex. Bom dia a todos os internautas do Iguatú.net, TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Neto. Alex, me encontra aqui na região do Amapá, onde a nossa equipe, durante a manhã, estava passando aqui para o Cardoso. Nós estivemos no Cardoso, semana passada, lá não tinha chegado, não resistiava. E hoje aqui no Amapá, já começa a passar a aula. Estou aqui com o morador daqui da região, senhor Antônio, por favor. Estou aqui com o morador daqui da região, que vai falar a alegria sobre essas aulas passando aqui. Bom dia, seja bem-vindo à TV Centro-Sul. Qual foi a hora exata que essas aulas começaram a passar aqui na região do Amapá? Um em dez. Um em dez. Um em dez. Um em dez, é no início. Um em dez. Um em dez, é no início. Alex, nessa região aqui, começa a passar a partir de um em dez da manhã. E graças a Deus, muitas águas. E o sertaneiro faz a festa, o agricultor faz a festa para chegar nessas aulas na sua rio de maré. Porque, pelo menos, mesmo que não haja inverno, mas a gente tem água no Rio, que a gente tem medo de faltar água, porque nós passamos quanto às águas, nós passamos oito dias sem água aqui, mas foi um suco, porque o nosso lado está certa em lá. Bom dia, vando. Eu agradeço muito a Deus por isso. Graças a Deus. Aqui é o morador da região do Amapá, Alex. Qual o nome dele? Seu Antônio. Seu Antônio. Um abraço para o seu Antônio. Valdemar, pergunta aí para o seu Antônio, pela experiência dele, do jeito que a coisa está caminhando. Essa água chega hoje na região do Gadelha ali? Está todo mundo perguntando se chega na região do Gadelha da Penha. Pergunta ele aí, por favor, Valdemar. Seu Antônio, pela experiência do senhor, eu acho que essas águas chegam hoje ali na região do Gadelha e já passam lá para a minha noite também. Lá para a minha noite. Porque aqui você vê esse volume d'água, mas lá onde na frente é bem pouquinho. Você vai sofrer nas areias bem pouquinho. Aí depois que molha as areias, que sofre tudo, aí vai esse volume mais um pouco. Mas a primeira água que vai na frente é bem pouquinho, tá? Quando os meninos foram encontrados bem ali assim, num terreno vizinho, eles queiram bem pouquinho água, porque não faz nem tempo de chegar nesse canto d'água. Então pela experiência do senhor, hoje podemos chegar lá, mas lá para amanhã, lá para a minha noite, já passam na região. Muito bem, muito obrigado pela participação de senhor na TV Centro do Sul. Bom dia, Carlos. Bom dia. Tá aí, Alex, a alegria do sertanejo e a gente registrando esse momento maravilhoso aqui na região do Amapá. E vou mostrar para você que está em casa, como é que está aqui. Mostra aí, Valdemar. A imagem é ao vivo. Já são agora 13 horas e 12 minutos. É a TV Centro do Sul, Iguatu.net. Não tem tempo para notícia não, meu amigo. É carnaval, todo mundo na rua. Trabalhando para informar você que está em casa. imagens agora na região do Amapá, aqui em Iguatu. O Valdevan Rodrigues está lá ao vivo mostrando o avanço das águas do Rio Jaguaribe. Em pleno domingo de carnaval, é para comemorar, é para fazer a festa que eu sei que está todo mundo querendo saber se essas águas aqui em Iguatu vão avançando, vão avançando. Então, Valdevan, vamos fazer o seguinte, Valdevan. Essas são as imagens aí do sítio Amapá. Agora, Valdevan, aí é uma passagem molhada. Tem barca por aí passando já? Alguma barca por aí? Tem, viu, Alex? Aí existe balsa por aqui já para passar moradores que moram nessa localidade, Alex. Então, aí já tem uma barcazinha já para trabalhar para fazer o transporte das pessoas já, né? Com certeza, Alex. E só lembrando a vocês que ali na região do Cardoso a gente teve lá, não tinha água, Alex, ainda. Mas hoje pela manhã eu já passei por lá e graças a Deus lá já está tomado de água e já estão usando balsa lá. Que alegria dos moradores dessa região. Muito bem. Graças a Deus que a coisa está caminhando. Valdevan, o Tony Alvarez, ele está tentando participar lá da região da Água Fria. Água Fria é mais distante aí do Amapá? Como é que é? Me localize aí, por favor. Saindo daqui, Alex, já vou direto para lá. Mas é perto daqui, viu? Então, vá lá para a Água Fria, entra lá ao vivo, porque parece que a água lá está quente, que é água para tudo que é lado. Não tem água fria lá, não, me disseram. Muito bem, Alex. Valdevan Rodrigues, diretamente aqui da região do Amapá, para a TV Centro-Sul, Iguatu.net, programa Voz do Centro-Sul, com você aí, Alex. Grande Valdevan Rodrigues, ao vivo, diretamente. Gente, é ao vivo. Estou dizendo para vocês. Está todo mundo na rua. A ideia aqui é informar para você que está em casa. Domingo de Carnaval, não importa, meu amigo. A gente está aí na rua. Essa é a marca da TV Centro-Sul. Essa é a marca do Iguatu.net, do cancete brisanete. A gente não para. Aqui é informação todo dia, o dia todo. Pode ter certeza. Daqui a pouco, o Valdevan Rodrigues volta com o Tony Alvarez. Tony Alvarez está na rua também. Um abraço para você, Tony. Daqui a pouco, o Valdevan está chegando com você. E o pessoal está mandando imagem. Olha a imagem que chegou para mim agora. É de Icó. O Juan mandou para mim um abraço para você, Juan. Que nos acompanhe aí. O Juan mandou uma imagem aqui, rapaz. Olha a quantidade de água que vem, que está vindo aqui por Icó. Olha só. O Rio Salgado vem com tudo. Atenção. Eu vou colocar aqui no ponto. Eu vou colocar aqui no ponto, gente. Tem que preparar aqui. Mas o pessoal... Agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aí pelo WhatsApp. Um monte de gente já está concorrendo a um copo aqui. Esse copo aqui, maravilhoso. Esse copo aqui. Pronto. Esse copo. Esse copo aqui. Para você brincar o seu carnaval. Daqui no final do programa eu vou dizer. É só mandar mensagem. 975-348-68. De onde você está nos acompanhando. Tá bom? Deixa eu colocar aqui no ponto. A imagem que vem de Icó agora. Agora. A imagem agora. É algo impressionante. É algo impressionante. Deixa eu passar para vocês aqui. Para que vocês possam compreender. Olha a imagem de Icó. Rio Salgado. É agora. O rapaz... O Juan gravou agora para mim. Agora de manhã. Mandou para a gente. Será que vem água aí no Rio Salgado? Será? Grande Juan. Obrigado, viu, Juan. É o Juan da cidade de Icó. Muito obrigado, rapaz. Que maravilha. Então são as imagens. Chegou outra imagem de Rio. É o pessoal mandando. Rio São Pedro. Um colega mandou aqui o internauta ao Rio São Pedro. Pelo 975-348-68. São os repórteres da chuva da TVC do Sul. São os repórteres da chuva do Iguatu.net. Colaborando ao vivo. Todo mundo ligado com a gente. Todo mundo se autorizando. Eu vou colocar... Aí é... Onde vocês estão vendo. É a imagem do Rio Salgado. Lá em Icó. Meu amigo Juan. Agora teve um outro internauta que mandou a imagem do Rio São Pedro. Água aqui. Vai para a Lagoa do Barro Alto. Atenção, Barro Alto. Olha só. Quem é que mandou aqui? É o Ítalo. Quem é? É o quê? Riacho da Vila São Pedro. É Águas Condestinas. Lagoa do Barro Alto. Ítalo. O aplicativo. Ítalo. É o Ítalo do aplicativo. Olha a imagem aí do São Pedro. Riacho do São Pedro. Essa água toda vai descer para a Lagoa do Barro Alto. Obrigado, viu Ítalo. Mandou pelo 9753-4868. 9753-4868. Essa é a imagem do Ítalo. Gravou agora. Olha quanta água vem do São Pedro, minha gente. Vai tudo para o Barro Alto. Barro Alto. Comemora Barro Alto, que essa Lagoa vai pegar água. Eita, que coisa boa. Que maravilha agradecer a Deus. Vem, rapaz. Obrigado aí, Will. O Ruando e o Paul Ítalo, lá de Jucais de São Pedro, mandando aqui mensagem para a gente. Eu agradeço demais. A minha amiga Rosângela disse que está agradecendo demais aqui pela lembrança. Meu amigo... Agora, o Erinaldo. Sítio aceno. Olha o sítio aceno com a água. E essa água vai para o açude do governo. Atenção, meus amigos do Alencar. Vou colocar o meu amigo Erinaldo. Erinaldo, já vi aqui o vídeo. Vou passar... Vou colocar. Aí vocês estão vendo. É o Riacho do São Pedro. Riacho do São Pedro aí com muita água. O Riacho do São Pedro. Eu vou sair lá do São Pedro e vou até o sítio aceno. Aqui em Iguatú. Meu amigo Erinaldo mandou um vídeo mostrando aí água para tudo que é lado no sítio aceno. E que ele me diz aqui no vídeo que essas águas vão para o açude do governo. Agora, eu vou sair de Jucais e vou para o distrito de Alencar. Olha aí. Bom dia, Alex. Distrito de Alencar. Eita. Sítio aceno. Aqui é da minha casa no aceno. Uma chuvinha de 40 dias. Boa, Erinaldo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Olha aí. Que maravilha. Que é na estrada do aceno. Está vendo, pessoal? Está vendo aí como é que é? Olha aí. Chuva boa. Então, essa é a movimentação. Cheia. Muita chuva. Essa é a movimentação. Tony Alvarez. Meu amigo Tony Alvarez. Tony, já aceitei aqui, Tony. Vê se dá certo aí, Tony. Já aceitei. Já estamos aqui ao vivo, Tony. Um abraço, um abraço. Gente, vamos fazer o seguinte. Aí é o ciclo aceno. É ao vivo. É um repórter do lado, o Tony Alvarez do outro, o Valdemar Rodrigues. O pessoal participando. Esse aí é o ciclo aceno. Estava seco. E essa água vai para o assunto do governo. Que maravilha, rapaz. Gente, é para comemorar, não é? É para agradecer a Deus. Não é para dizer assim. Poxa, meu Deus. Obrigado. Que maravilha, rapaz. Eu fico emocionado em compartilhar junto com vocês que é ao vivo. E agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Que colabora conosco. Porque ninguém consegue nada sozinho. Isso na vida. Isso é uma lei. Isso é uma ordem. Então, para cada um que está nos ajudando, meu muito obrigado. Para poder compartilhar essa alegria com todos nós. Gente, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou voltar para as águas. Daqui a pouco eu volto para as águas. Porque isso é o lado bom da festa. Daqui a pouco eu vou falar do carnaval também. Agora vamos falar da bagaceira. Vamos falar da parte ruim. Infelizmente, que é o nosso papel de registrar os fatos quando eles acontecem. Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal está perguntando aqui pelo volume de água lá do Rio Trussu. Por enquanto não sei. Eu vou perguntar ao pessoal lá se o Trussu pegou água. Tá? Um instante só. Pessoal, vamos falar da bagaceira porque o carnaval começou, greve da polícia e a bagaceira está tomando conta de vários locais. E a bagaça foi grande lá em Jucais. Em Jucais foi desse jeitinho aqui. Foi desse jeito. Vou colocar aqui a imagem que representa o que aconteceu em Jucais essa madrugada. Foi desse jeito aqui em Jucais. Foi bala, meu amigo. Bala para tudo que é lado. Foi desse jeito aí. Três pessoas envolvidas nessa situação. Duas mortas e tem uma pessoa que está ferida no hospital regional de Iguatu. Eu vou passar para vocês com detalhes o que aconteceu na cidade de Jucais. Atenção, Jucais. Agora a bagaceira com vocês. As informações foram repassadas pelo comando da polícia militar da cidade de Iguatu. Madrugada de terror. Homens invadindo casas. Executando pessoas. Uma mulher foi morta nessa situação. Eu vou passar para vocês o que a polícia militar me disse. Passo a passo o que aconteceu em Jucais nessa madrugada. Atenção, meus amigos da Jucais TV, meus amigos de ló. Eu sei que vocês estão nos acompanhando. Atenção. Vamos começar por parte a parte. Duas e meia da manhã. Foi a primeira ação criminosa que foi registrada. Foi o que eu anotei aqui. Duas e meia da manhã. No Alto do Tó. Alto do Tó. Região do Alto do Tó. Foi o palco exatamente de dois homicídios. Duas e meia da manhã. Uma mulher de 29 anos estava dentro de casa. Homens invadem essa residência. Perdão. Homens invadem essa residência. E executam essa mulher com vários tiros. A informação que a polícia militar me repassou a poucos instantes. Nesse mesmo instante que aconteceu esse caso no Alto do Tó. No mesmo bairro. No Alto do Tó. Só que agora. E no mesmo horário, viu gente. Praticamente no mesmo horário. Duas e meia da manhã. O que me passa aqui a polícia. Na Padre Manuel Lemos Braga. Alto do Tó também. Era uma outra rua. Teve nessa rua aqui. No Alto do Tó. Essa mulher que foi executada lá com vários tiros. Ela tem 29 anos. E teve outro caso. No mesmo bairro Alto do Tó. Só que agora foi na rua Padre Manuel Lemos Barros. Na rua Padre Manuel Lemos Barros. Mesmo horário. Praticamente. Duas e meia da manhã. Aí foi a vez de um homem. Novamente. O mesmo jeito. Homens entram dentro da casa. E executam também esse rapaz. Não me passaram aqui a identificação. E também nem a idade. Da mulher me passaram a idade. De 29 anos. E desse rapaz aqui. Não me passaram a idade dele não. Mas ele também foi executado. Dentro de casa. Isso tudo. Uma sequência de terror. Que eu sei que o caso está assustada. Nós sabemos disso. Depois desse caso. Vocês acham que parou? Não. Não parou. Teve uma tentativa de homicídio. Duas e meia da manhã. Foi essa movimentação. Quando deu uma hora. Uma hora e vinte minutos após. Três e quarenta da manhã. Três e quarenta da manhã. Na rua José Bento. Na cidade também de Jucais. Olha só a sequência. No alto do toque. Duas pessoas executadas. Aí logo depois. Três e quarenta da madrugada. Na rua José Bento. Em Jucais. Um homem de vinte e um anos. A informação que a polícia passa. E que ela tem dúvida. Se ele estava dentro de casa. Ou nas proximidades de casa. Uma coisa é certa. Ele foi alvejado com vários disparos. Esse homem de vinte e um anos. A informação que a polícia me repassa. Ele foi conduzido para o hospital de Jucais. E logo em seguida. Ele deu entrada. No hospital regional de Iguatu. Eu entrei em contato agora. Com o pessoal do hospital regional de Iguatu. E a informação que me passaram. Que esse rapaz. Ele não corre risco de morte. Está dado o recado. Então atenção ao povo de Jucais. Está todo mundo me perguntando. Alex. Como está a situação. Do que sobreviveu. A informação que eu obtive agora. Do hospital regional de Iguatu. Que ele não corre risco de morte. Está estável a sua situação. Está dado o recado. Então. Madrugada. De muita bala. Madrugada de terror. Madrugada. Sangrenta. Na cidade de Jucais. É isso que. Está todo mundo perguntando. Sabendo se é verdade ou não. Mas é. É verdade. Só confirmando. Duas e meia da manhã. Praticamente no mesmo horário. Duas casas invadidas. Uma mulher assassinada. No bairro Alto do Tor. No outro. No mesmo bairro Alto do Tor. Aí teve também aí. Um outro homem. Que foi executado. Que foi. Deixa eu pegar por aqui. Só a informação correta. Na rua. Padre Manuel. Lemos Barros. No Alto do Tor. Logo em seguida. Três e quarenta da madrugada. Foi a sequência que a polícia militar me repassou. Na rua. Foi José Bento também em Jucais. Um homem também. A polícia não sabe dizer. Nesse ponto. Devido a greve. A dificuldade que está tendo. Todos nós sabemos disso. Pegar a informação. Você estava dentro de casa. Estava passando nas proximidades de casa. Uma coisa é certa. Ele foi alvejado com tiros. E foi conduzido para o hospital de Jucais. Logo depois. Entrou para a cidade de Iguatu. Aqui na cidade de Iguatu. E na cidade de Iguatu. Nós entramos em contato há poucos minutos com o hospital regional de Iguatu. Perguntei se tinha dado entrada. Um homem alvejado a bala de Jucais. As pessoas me disseram lá que estavam trabalhando que sim. E que ele não corre risco de morte. Então essas são as informações dessa sequência de terror na cidade de Jucais. E claro que deixa todos, todos, todos preocupados. Não é? Porque a quantidade de mensagens que nós recebemos da cidade de Jucais. Mas eu agradeço demais pelo carinho da audiência de vocês. Todo mundo perguntando, perguntando, perguntando. Não iríamos se esperar a quarta-feira de cinza para dar notícia. Tenho que dar essa notícia para passar para vocês de fato o que é que está acontecendo. Mas não para por aqui não. Eu vou sair dessa sequência de mortes que teve na cidade de Jucais. E vou diretamente para uma outra situação. Que foi exatamente essa aqui. Que foi esse caso. Esse caso de um homem que foi assassinado em um bar. Isso aconteceu no dia de ontem. Nós estávamos fazendo uma blitz. Um pedágio da TV Centro do Sul. Ali em frente à Praça da Caixa Econômica. Quando acabamos de fazer o pedágio. De repente chega a informação para a gente de um homicídio a bala na cidade de Iguatú. Esse homicídio era um homem de 29 anos que estava em um bar. Esse bar ele fica na saída de Iguatú para Copiara. Na CE 060. Quando de repente a informação que chega para a gente foi a seguinte. Chegaram dois homens. Mandaram o povo se afastar. Ele se afasta, se afasta, se afasta. E deram dois tiros na cabeça desse rapaz. Ele teve morte instantânea. A equipe do RAI, como você pode observar nas imagens, esteve lá no local. Junto também com a perícia forense e a polícia civil. Agora, eu preciso passar uma informação para vocês que a própria polícia militar, ela nos repassa. Todos envolvidos nesses casos. Todos. É informação que a polícia militar repassa. Todos desses casos têm passagens pela polícia. Certo? Todos envolvidos nesses casos têm passagens pela polícia. É informação que a polícia militar repassa para a imprensa. Então, são 24 horas. 24 horas de mortes. E claro que a gente pede muito a Deus. Pede muito a Deus. Primeiramente, nossos sentimentos aqui às famílias. Todas. Todas. Porque eu sei que todas elas estão sofrendo. E claro, pedir muito a Deus para que a paz possa voltar a reinar. Não só aqui na região, mas em todo o Ceará. Para que essa greve venha a acabar o mais rapidamente possível. É o que todos nós estamos desejando. Então, essas são as sequências dos fatos que aconteceram e que foram repassados para todos nós da imprensa. Através do comando da polícia militar aqui da cidade de Iguatu. Então, para quem está em casa nos acompanhando. Só confirmando. 24 horas nesse domingo de carnaval. Três mortes. Uma pessoa ferida. Uma morte aqui na cidade de Iguatu. Um feminicídio em Jucais. Um homem foi morto também. Invadiram as casas lá em Jucais. Executaram essas duas pessoas. E teve também o caso de um homem que sofreu essa tentativa de homicídio. E as informações que obtivemos no Hospital Regional de Iguatu é que ele não corre risco de morte. Estas são as informações que obtivemos, literalmente, de tudo o que está acontecendo aqui na cidade de Iguatu e região. Já são agora, eita, 13 horas e 28 minutos. 13 horas e 28 minutos. Gente, vamos fazer o seguinte. O Tony Alvarez está querendo participar. Sim, em relação à greve dos policiais. Vamos aproveitar agora e falar da greve dos policiais. A informação é a seguinte. O cenário. O cenário é esse aqui ainda. Não mudou. É greve. É greve. É greve. É greve. É greve. Não tem. Está certo? Não tem mudança de cenário. A greve continua. Essa imagem aí é antiga. Só que tem bem mais carros, né, gente? Tem bem mais quantidade de carros lá no comando da Polícia Militar. Outra informação que chega para a gente em relação ao comando da Polícia Militar. que teve aí o pedido de afastamento de militares, está certo? Eu vou tentar pegar aqui a reportagem, que está no jornal O Povo, e que nesse pedido de afastamento de militares, teve alguns do 10º BPM aqui da cidade de Iguatú. Do 10º BPM. Então, essa greve, por enquanto, se você me perguntar, Alex, tem perspectiva por enquanto que você fala agora que vai acabar? Não. Não tem perspectiva. Alex, tem algum sinal, algum sinal de que vai ter negociação? Amanhã estará chegando, estará chegando aqui no Estado do Ceará o ministro Sérgio Moro para tentar fazer essa negociação entre o governo e os militares. Entre o governo e os militares. O ministro da Justiça do Ceará está vindo para o Ceará amanhã, a informação que nós obtivemos, mas não tem ainda a perspectiva para o fim dessa greve dos militares. A informação que obtivemos, que continuam as tropas do Exército nas ruas, as tropas do Exército nas ruas, como você pode observar aí, são algumas imagens desse final de semana, também imagens da Força Nacional, tá certo? Vou passar para vocês aqui que, além dessas mortes que aconteceram aqui na cidade de Iguatu, na cidade de Iguatu em Jucais, Ceará, até agora, nesses quatro dias de greves, é a informação que obtivemos, é a informação que obtivemos, nesses quatro dias de greves, os 122 mortes foram registradas no Ceará. 122 mortes foram registradas no Ceará, é a informação que chega para a gente, é a informação que chega para a gente nesse exato momento, tá certo? Então, vamos lá, gente, pedir muito a Deus para que chegue logo no consenso, para que chegue logo o fim dessa greve, para que os nossos militares possam voltar para as ruas e, claro, com a tranquilidade, com a paz e vamos torcer para que nada demais possa acontecer com ninguém, não é? Então, mais uma vez, Carnaval, por enquanto, sem a força da Polícia Militar, por enquanto só com o Exército e, por enquanto, também com a Força Nacional, é a informação que chega para a gente. Já são agora 13 horas e 31 minutos, 13 e 31. Gente, eu agradeço demais aqui, porque a quantidade de mensagens que chega, a quantidade de mensagens, eu não sei, eu não sei se já tem algum sinal, deixa eu ver aqui, eu vi aqui algum sinal, algum sinal aqui, algum sinal, não sei se é Valdevan, eu não sei se é o Tony Alvarez, mas está querendo chegar aqui algum sinal dos rapazes, eles estão próximos, próximos, deixa eu ver se é o Tony Alvarez, ou se é Valdevan, pronto, é Tony Alvarez, Tony, eu não sei se você me escuta, Tony Alvarez, me escuta, pronto, o Tony Alvarez já está ao vivo conosco, eu vou tentar colocar aqui o Tony Alvarez ao vivo, porque o Tony, ele está ao vivo de algum local aqui, eu não sei que local é esse, Tony, que você está ao vivo, vou colocar você ao vivo na TV, está certo, Tony? Eu não sei que local é esse aqui, o Tony Alvarez está aqui ao vivo, Tony, vou colocar você ao vivo, pronto, Tony, já está ao vivo conosco, nas ruas, não é Tony? Não tem esse negócio de carnaval, o pessoal está parado não, é igual soldado no quartel, ou quer baileu, ou quer prisão, não tem para onde correr. Tony Alvarez, como é que está a movimentação? Você está falando de onde nesse exato momento, eu acho que eu conheço esse local, mas vamos lá, eu vou deixar você falar. Tony, para o pessoal poder compreender que você está ao vivo, qual o horário aí no seu relógio, Tony? Diz aí o horário, por favor, boa tarde. Muito boa tarde, Alex, forte abraço a você, aos nossos internautas, que nos acompanham pelo Ivar do Contento, e a você também, você telespectador da TV Centro do Canal 177. Olha, Alex, o meu, acho que é um pouco adiantado, 13 horas e 34 minutos, 13 horas e 34 minutos, eu falo aqui do baixo momento, a pouco que estive lá na Água Fria, onde acompanhamos lá, porque existe uma espécie de parede sobre o Rio Jaguário lá, e essa parede foi feita pelo Ciançambéu, para que eles tivessem transitado de um lado para o outro, para carregar areia, viu, meu caro Alex? E hoje, pela manhã, o que nós nos fragamos lá, o momento em que a parede foi rompida pela força das águas. A água já passou lá da Água Fria, Água do Rio Jaguaribe, e lá encontrei alguns amigos, onde nos deram informação, que lá um encontro do Ivar chamado Ivar dos Defuntos, inclusive, eu mandei esse vídeo aí para vocês, Ivar dos Defuntos se encontra, cai dentro do leito do Rio Jaguaribe, e aí, com isso, com força, rompeu essa parede, e até o momento, os barcos vão caindo, e ela já vem descendo, já está se aproximando, passei tanto na ida quanto na volta, nessa passagem aqui da Penha, que vai para o lado do Gadelha, e a gente acredita se for aumentando o volume de água, possa estar chegando logo, logo, ao final da tarde. É difícil dizer o horário exato, mas se for aumentando o volume de água, já a Gela vai estar passando aqui na passagem da Penha, Carol Alex. Tony, eu tenho a imagem desse momento em que a barragem, essa barragem de areia, ela se rompe aí no Rio Jaguaribe. Você fique paradozinho aí de lado, que eu vou colocar a imagem para as pessoas verem. O que o Tony está dizendo, gente, essa imagem aqui, que vocês vão ver agora, eu tenho a imagem, vai aparecer ao lado do Tony Alvarez, a imagem do exato momento em que essa barragem de areia, aí na região da Água Fria, ela é tomada pelas águas do Jaguaribe. Pronto, Tony, você está falando, e ao seu lado está aparecendo a imagem. Pode falar agora, explicando o que é que você ouviu das pessoas, porque essa imagem eu recebi, eu estava na dúvida se era verdadeira ou não, mas você está confirmando. No exato momento em que tem essa barragem de areia, está certo, e a água tomando conta. Explica aí, Tony, o que é que passaram para você, que a imagem está passando ao seu lado. Ok, meu cara Alex, então, aí como eu falei anteriormente, é um encontro do Riacho dos Defuntos, até procurei saber a origem desse nome, mas há alguns 70 anos, e não sei dizer, desde quando, porque eu me entendo por gente, que acho de defuntos, e ele cai dentro do leio do Rio Jaguaribe, e bem abaixo, a essa parede, onde os castamentos que retiram a areia do Jaguaribe, eles fizeram de um lado para o outro, e nessa manhã ela foi rompida, ali após, às 11 horas. Quando eu havia saído de casa, ainda não tinha se rompido, quando eu cheguei lá, já havia rompido, inclusive eu tenho uma imagem de pós-rompimento, na barreira, dessa parede aí, que fica no meio do leio do Rio Jaguaribe, e ela rompeu assim, e a gente agradece muito o vídeo. Ó, o vídeo, o sinal do Tony ficou ruim, gente, eu vou ver se ele consegue voltar, mas vocês estão vendo aí o exato momento que foi na região da Água Fria, que existia ali, ó, essa rede, isso foi hoje pela manhã, o Tony Alvarez foi lá no local, mandaram pra mim essas imagens, foi o Valdemar Rodrigues que conseguiu, mas eu tava sem conseguir, pronto, vou voltar com o Tony. Pronto, Tony, você voltou, o sinal saiu, você voltou. É o que eu ia dizendo, e essa retirada de areia, determina que eles, vai muito para a lateral do Rio, como há um desmatamento, um pastoreamento, isso termina muito o leite do Rio. E pessoas que têm terreno próximo, eles estão, assim, preocupados, porque os caçamameiros vão avançando, e da margem do Rio, também da lateral, e começam a... Não tem que ser um documento que permita isso, até que contou a limite para que eles possam cria, sem que afete, aí o leite é algo, é que nós podemos levantar um grande... Aí, tem um interesse enorme, conversar com as entidades, né, também com a associação dos caçamameiros que retiram essa areia, e prejudica os moradores que têm dentro lá, que nos falaram, Alex, que a cerca do terreno foi embora já, eles evadiram a parte que tava cercada, na proporção que eles vão tirando areia, adentram os terrenos onde já tem uma área, a cerca, e prejudica, claro, o meio ambiente prejudica o leite do rio, e com o desmatamento, aumenta mais ainda esse assoreamento. Aê, chucarrão, o rio aqui, como é? Prejudicado que já é frio, Alex. Muito bom. Tony, o sinal tá ficando ruim, não tá aparecendo mais você, mas eu coloquei aqui a imagem, tá aparecendo a imagem da sua voz. Tony Alvarez foi ao vivo lá na região da Água Fria, vocês estão vendo aí as imagens da água tomando conta, ali, de uma parte, como disse aí o Tony Alvarez. Que é um dos caçambeiros que tem muita areia, já está totalmente tomado pelo rio de Aguari, na região da Água Fria, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, Tony, obrigado pela participação, obviamente, mais uma vez, grande domingo, carnaval, no batente aqui, fazendo esse trabalho de informação pra quem tá em casa. Agora, Tony, o que eu queria saber de você e Valdevan, é que se essas águas chegam hoje na região do Gadelha, que é aquela passagem entre Gadelha e Apenha, pelo que vocês escutaram das pessoas, o que é que as pessoas estão dizendo pra vocês? A expectativa, Alex, é que ela possa estar chegando nas próximas domas. O que é que vai, o que é que pode conseguir que ela chegue? É o bicho, né? É o bicho, né? Quer o nego entrar aí, eu quero ver. Entra, você acaba aí, pra morrer afogado, olha aí. Olha aí, ó, olha as ondas. Olha a onda aí, ó. Porque nunca ele rompeu essa parte, ele já vem de... Sai daí que essa bicha te engole, rapaz. Será que isso vai pro lugar errado? Eles matam as páginas do Rio, isso é outro problema sério, porque nós temos... Olha como é bonito, menino, ó. Só vai chorar aqui, ó. Por enquanto ele fica com a área e baixando a pano, mas se deu um momento... Olha aí, chorar bonito, menino. Só vai dar aqui na passagem. Sai daí, rapaz. É a pênia que dá acesso ali à região do Gadelha. Então, eu falo nesse momento, um pouco pelo prazer. Porque os deveres muito... O pessoal aqui procurou. É bagaceio aí! Aê! 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 Tônio, obrigado pela participação. Já sumiu aqui o vídeo, só tá o áudio. Mas valeu, Tônio. Qualquer coisa pode voltar ao vivo conosco. Obrigado mais uma vez, meu querido. Bom domingo, carnaval. E tamo junto. Um abraço. Valeu, grande abraço. E o nosso bloco está na rua. Levando a notícia. A TV está na formação pra formar a coisa. Nossa, né, Tônio. Quem vai no meio é esse laço. Grande, Tônio. Gostei. O bloco está na rua pra formar a sua opinião. Valeu, Tônio. É o bloco da TV Centro Sul do Iguatú.net. É o bloco da notícia. A gente não para aqui, não, gente. E lembrando que hoje à noite tem cobertura do Carnaval de Acopiara. O Lucas Severo vai estar novamente com o Valdemar Rodrigues. Mostrando lá o Daí Playboy. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui o movimento de Acopiara. Daqui a pouco. O Valdemar Rodrigues já disse que já está no pé da água. Aonde é essa água, Valdemar? Aonde? Valdemar daqui a pouco vai voltar de algum local. Então, gente, aqui é assim. A notícia não para. E agradecer demais. Muitas mensagens no WhatsApp. O pessoal está querendo ganhar esse copo aqui, né, rapaz? É, o pessoal gostou do copo. Foi uma loucura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que foi o pedágio ontem. Daqui a pouco. Vamos preparar aqui o Valdemar que vai voltar. Olha aí. Gente, foi na Praça da Caixa Econômica ontem. Foi muito bom. É muito bom a gente poder se encontrar. Porque é a possibilidade da gente ter contato com todos. Todos que nos acompanham. Pra você que está em casa. Então, pra todo mundo que passou ontem na Praça da Caixa. Que deixou adesivar o seu carro. Deixou adesivar a sua moto. Carroça. Bicicleta. Que ganhou um brinde nosso. Eu agradeço demais. Eu sempre digo aqui que essa é a marca do iguatu.net da TV. A marca da notícia. E tem uma característica que nós somos povo. Somos massa, né? Nós mexemos com a massa. E a massa compreendeu isso. Então, essa é a diferença. Então, pra cada um de vocês aí que nos acompanha, muito obrigado. É muito bom. É muito bom ter esse contato com cada internauta. As pessoas dizendo que nos assistem. Que nos acompanham. Dizendo que gostam aqui de assistir pelo TV Centro do Sul. Pelo iguatu.net. Isso foi comigo. Foi com o Tony. Foi com o Bel. Com o Rubão. Com o Clenivan. Junto com a Débora. Lucas Severo também. Foi uma alegria total. Então, pra todo mundo aí. Um abraço mais uma vez. Isso aí foi um pouco do carinho. Da alegria que recebemos ontem. Na Praça da Caixa. Que foi o pedágio da TV Centro do Sul. Juntocondriguatu.net. Eu agradeço demais pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. 13 horas e 42 minutos. Eu tô tentando contato com o Valdevan Rodrigues. Eu não sei se ele vai dar certo. Conseguir colocar o Valdevan. Acho que já. Eu acho que agora dá. Pronto. Já tá. Valdevan. Se você tiver me ouvindo, Valdevan. Tá me ouvindo bem, Valdevan? Valdevan disse. Ó. Tony Alvarez foi lá na região da Água Fria. Olha aí. Valdevan. Tá um pouco embaçado, gente. Mas vou colocar aqui o Valdevan. Pra finalizar. Pra Valdevan descansar. Porque Valdevan vai pra Copiara daqui a pouco. Valdevan. Vai de novo. Valdevan agora é amicíssimo de Maiara e Maraíza. Eu fiquei sabendo. Ele e o Luca Severo são amigos de Maiara e Maraíza. Valdevan. Vou colocar você de novo. Valdevan. Onde é que você tá? Você e Tony Alvarez. Dois caçadores de notícias. Valdevan. Você já tá ao vivo. Na TV Centro do Sul. No Iguatô.net. Tem muita água aí onde você está. Esse local aí, Valdevan. Valdevan. Onde é que o Rio Jaguaribe avança nesse exato momento por Iguatô? Me diga aí, meu filho. Boa tarde mais uma vez. Valdevan. Eu tô sem conseguir te ouvir. Eu agora não consigo te ouvir. Eu não sei se... Vamos tentar rever aí. Que agora eu não consigo te ouvir. Tá? Tudo bem. Mas eu tô sem conseguir lhe ouvir agora. Tá certo? Vamos ver. Tenta mais uma vez aí, Valdevan. Só pra gente poder ver. Então, gente. O Valdevan, ele tá nas margens do Rio Jaguaribe. Ele vai tentar voltar daqui a pouco. Ele vai tentar voltar daqui a pouco. Eu não tava conseguindo ouvir, viu Valdevan? Não consegui ouvir. Tava vendo muito bem. Tava assistindo. Mas não consegui ouvir. Você consegue melhorar aqui. Só o sinal. Vamos falar rapidamente do Carnaval. Porque o Carnaval da Copiara é um sucesso. Um sucesso de público. Hoje tem... Perdão. Hoje tem Aldaí Playboy. Hoje tem Tropicalia. Mas ontem foi desse jeito, meus amigos. Ontem foi uma loucura. O Carnaval da Copiara com muita segurança. Parabenizar a Polícia Civil, a Polícia Militar. Parabenizar também a Guarda Municipal pela belíssima segurança. Que mesmo no momento difícil foi apresentado. Foi um Carnaval de muita paz. Quase 20 mil pessoas. Sem nenhuma confusão. Parabéns aí o Carnaval da Copiara. Belíssimo. Olha que imagem maravilhosa. Eita que deu jeito demais. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Aí a cidade do Carnaval é a Copiara. Para quem está em casa nos acompanhando. Os bastidores do show que aconteceu entre Maiara e Maraíza. No dia de ontem. Cobertura total da TV Centro do Sul. E olha a Maiara e Maraíza aí. Foi desse jeitinho aí. Maiara e Maraíza foi desse jeito. Maiara e Maraíza foi desse jeito. Foi um showzaço viu gente. Muito simpática. Conquistou o público. Brincaram demais. Deram um show de simpatia. E também um show também em cima do palco. E hoje tem. E hoje tem Carnaval. Uma Copiara. Então. Para quem está em casa fazendo aquela dúvida. Se eu vou ou não vou. Aí. Com tranquilidade. Está certo. O pessoal demonstrou isso. Ontem. Não teve confusão. Tudo na paz. Segurança também. Eu conversava com o delegado Márcio Santos dizendo que foi tudo com tranquilidade. Começava com ele há poucos dias. Estão lá no batente. E olha aí. Maiara e Maraíza. Foi espetacular. Foi um showzaço. Foi um showzaço. E Maiara e Maraíza. E Maiara e Maraíza. Elas conversaram com o Lucas Severo e Valdemar Rodrigues. Olha aí o bate-papo de Lucas Severo e Valdemar Rodrigues. Maiara e Maraíza na TV Centro Sul e no Iguatu.net. Muito boa noite. Você que está acompanhando a TV Centro Sul e Iguatu.net. Estou aqui com Maiara e Maraíza. Sejam bem-vindas a nossa região Centro Sul. Conheci uma região Centro Sul. Ainda não. É a primeira vez que a gente está nessa região. A gente que ama o Ceará. A gente já esteve bastante em Fortaleza. E eu sempre quis dar uma volta no Nordeste. Esse carnaval está dando várias possibilidades para a gente conhecer várias culturas. A gente estava ontem em Santa Catarina. Uma cidade também que a gente não tinha tocado que é Laguna. A gente veio para o Ceará. Amanhã nós estaremos no Rio de Janeiro. Então, esse carnaval vai ser um carnaval que vai envolver várias culturas. E eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito com isso. E para a gente é um prazer estar aqui pela primeira vez. Seja a primeira vez de muitas, né? Energia do carnaval aí. Tomara que venha trazendo boas vibrações para a gente poder voltar mais vezes. E o que é que a galera que está lá fora, que está lotado a pista ali. O que é que eles podem esperar para o show de hoje? Não, a gente preparou um show inesquecível. Com certeza é um dos melhores carnavales. Muito feliz por estar aqui, especialmente para esse carnaval. A gente está vindo de uma turnê aí da Europa. E chegamos já com tudo para preparar essa turnê. E ontem a gente já fez esse primeiro show. Foi super lindo. Então, estamos na expectativa, ansiosos para mostrar esse show para a Copiara. Então, eu queria que vocês mandassem agora os nossos espectadores da TV Centro-Sul. O que vocês podem mostrar para vocês agora? Alô galera da TV Centro-Sul. Beijo, obrigado aí. Beijo, obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Muito boa noite. Você que está acompanhando a TV Centro-Sul, Iguatu.net. Estou aqui com... Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza, elas deram esse show aí junto com toda a multidão. Parabéns ao pessoal de a Copiara. Parabéns a todos os visitantes. Deram um show ontem maravilhoso. E que, com tranquilidade, quase 20 mil pessoas unidas. Eles fizeram algo maravilhoso nesse Carnaval da Copiara. E hoje tem Carnaval da Copiara. Todo mundo subindo a ladeira ali para subir para a terra do Lavrador. Aldaí Playboy, Tropicália e tantas outras atrações. Já são agora 13 horas e 48 minutos. Valdemar, eu vou tentar mais uma vez, Valdemar. Se não puder, Valdemar, eu vou falar em cima. Valdemar está na região do Cardoso, não é, Valdemar? Região do Cardoso? Deixa eu ver aqui. Valdemar, pronto. Vamos ver se dá certo. Valdemar, está na região do Cardoso, não é, Valdemar? Não dá, não dá. Valdemar, vamos fazer o seguinte. Mostra aí a imagem. Mostra aí a imagem, pessoal. Vou ficar falando em cima. Valdemar está ao vivo lá. A imagem do Cardoso aí. O pessoal está vendo aí o rio Jaguaribe avançando. Está avançando na região do Cardoso. Ele está no pé do rio, ele me disse. É ao vivo. Já são agora 13 horas e 48 minutos. Infelizmente, Valdemar, não estou ouvindo nada. Mas as imagens dá para a gente assistir. Ele está mesmo no... É a região onde o rio está avançando mesmo. É aí, na região do Cardoso. Então, ele está andando aí no leito do rio Jaguaribe. Parou aqui agora o sinal. Vamos ver se ele consegue voltar. Mas para quem está aí em casa. Pronto. Está voltando aí o sinal. Aos poucos. A internet lá é complicada realmente. Mas essas são as imagens do rio Jaguaribe. Olha o pessoal passando aí na moto aí, rapaz. Ainda aí, ó. Região do Cardoso. Águas do rio Jaguaribe. Vão avançando. Vão avançando. Então, só para quem está aí em casa possa compreender. O rio Jaguaribe está avançando nesse exato momento. E pelas palavras das pessoas mais experientes. Ainda não chega hoje na região da Penha e do Gadelha. A gente está perguntando isso. Possivelmente, pela hora da carruagem, isso não poderá acontecer hoje. Mas, todo caso, a gente vai ficar monitorando. E, claro, vamos trazer essas informações para você durante qualquer momento do dia. A gente está de plantão 24 horas aqui na TV Centro do Sul no Iguatu. Valdivão. Obrigado, Valdivão. Está bom demais? Muito obrigado mais uma vez. As imagens do rio Jaguaribe ao vivo. Valdivão Rodrigues. Daqui a pouco, o Valdivão vai voltar para a Copiara junto com o Lucas Severo. Vamos fazer lá o bate-papo com o do Aipley Boy. Parabéns pelo trabalho, Valdivão. Antônio Alvarez. Obrigado mais uma vez. Esses rapazes aí que me apoiam para poder fazer aqui a voz de Centro do Sul ao vivo junto com vocês. Já são agora 13 horas e 50 minutos. 13h50. Gente, está faltando mais alguma coisa a falar? Não. Eu acho que não. Ah, tá. Está sim. Vou ver aqui as mensagens. Quem será que ganhou o copo, né, gente? Quem será que ganhou o copo aqui? Deixa me ver por aqui. Me coloca aí no sorteio do copo. Tá certo, Ítalo? Aqui também. Aí tem aqui. Boa tarde, Alex. Mandaram uma boa tarde aqui pelo 97534868. Aurelúcia. Um abraço, Aurelúcia. Tem um amigo de São Paulo também que mandou aqui. Boa tarde, Verônio Oliveira. José Ronald. Está ligado também? Mandou aqui pelo WhatsApp. Estou escutando você aqui no Iguatú, no bairro Vila Moura. Me chamo Josefa Chaves. Mando um alô, um abraço para você, Josefa. Tem também aqui. Boa tarde. Quero ganhar um copo também. A Valéria. Abraço, Valéria. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Amigo, queria saber se no Castanhão está pegando água do Rio Salgado. Antônio do Baixo dos Ferreiros. Eu acho que ainda não está chegando no Castanhão, não. Eu vou tentar pegar essa informação. Rosângela também mandou um abraço. Bom dia, Alex, do aplicativo. Um abraço também. Então, para todo mundo aqui que está mandando sua mensagem, eu agradeço demais pelo carinho. Juan de Incor, que participou conosco. Marciana Vieira, do bairro Altiplano também. Um abraço. Quem mais aqui? Bairro Esplendor 2. Bom Carnaval. Quem é que mandou aqui? É o Júnior, do bairro Esplendor 2. Jéssica da Barreiras dos Constantinos. Mandou também um alô. Boa tarde, Alex. Estou escutando. Eu adoro o seu programa. Quem é? Maria Oliveira. Obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Essas pessoas aqui que mandaram pelo WhatsApp, elas vão estar concorrendo aqui no copo, tá bom? No sorteio do copo. Agora eu vou aqui nas redes sociais, porque tem muita gente que está mandando mensagem também. Eu vou ler as mensagens aqui de todo mundo, não é verdade? Creuzinha Roseno, é violência demais. Alcélio Oliveira está assistindo. Luciene Araújo, Senhor tem misericórdia dos Jucaenses. José Ronald, meu Deus. Maria Aurélia assistindo em Iguatu. Tiago Félix também. Um abraço, Tiagão. Ivaneu Dandrade, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Isiara André, a violência demais. Paula Souza do São Pedro, só Jesus na causa. Andonizete Mourão, misericórdia, meu Deus. Em relação à questão da violência. Socorro Farias, meu Deus, misericórdia. Aí tem também Tânia Moreira, meu Deus, nos proteja. Francisco de Assis, boa tarde, Alex. Rita Alves também. Aí Donival Ferreira, Nossa Senhora, como está uma praça de guerra civil, Ceará. Aí tem também aqui, quem mais? Vanisa Lopes, misericórdia. Valéria Laújo, valeu Alex, Pedro Monteiro. Um abraço. Erinaldo do Sítio Aceno. Estéria Duarte, um alô para Vila Neide. Jorge Arquimedes de Souza. Manda um abraço aí para o bairro de Santo Antônio. Um abraço para todo mundo do bairro de Santo Antônio. Aí tem mais quem? Meriane Ode Lima. Ô meu amigo, obrigado por lembrar, obrigado de mim, por se lembrar da gente. Francisco de Assis. Um abraço. Norato Mendes também. Francisco Faustino. Abraão Neide, Léo. Estamos conectados, ligados no iguatu.net. Chiquinha Brasil está assistindo. Bia Paixão também. Giliard Almina é jeito demais. E o Trussu? Eu não consegui a informação do Trussu ainda não. Vou ver se eu consigo, viu? Vou ver se eu consigo. Aí tem também Luciano Alves. Selma Lima de Irapoa Pinheiro. Dato de Marlima. Estou assistindo aqui de Jaguaribe. Que maravilha. Gevanildo Lima. Essa água vai para o Açú de Oroz. Vai passando do Rio de Jaguaribe. Romário Felipe. Um alô para a galera do Carrapicho Futebol Clube. Um abraço ao pessoal do Carrapicho Futebol Clube. Fátima Sena. Morreu alguém em Jucaz. Infelizmente morreram duas pessoas. Nilda Queiroz. Jesus nos abençoe. Leide Ivan Ferreira. Meu Deus, que tanta violência. Juracilda Bezerra. Tenha um dia abençoado, meu amigo. Wellington Alvino. Programa Ótimo. Parabéns, Alex. Carlito Barbosa. Boa noite, Alex. Estamos aqui em Oróis. Então, gente. Essas são algumas das mensagens. São tantas mensagens. Eu não vou conseguir ler todas. Eu tenho essa consciência. Mas para todo mundo que mandou suas mensagens aí. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Eu vou... David de Açaré. David de Açaré. Um abraço. Obrigado, David de Açaré, por ter mandado o vídeo aqui colaborando conosco. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos separar todas essas pessoas aqui e vamos anunciar daqui a pouco na página do iguatu.net. Quem são duas? Vou colocar dois. Dois copos, tá bom? Dois copos desse aqui hoje para as pessoas nesse carnaval que estão nos acompanhando. Daqui a pouco vai estar lá na página do iguatu.net os nomes. Aí vocês entrem em contato conosco pelo 975-348-68 e vamos entregar para vocês os copos. E eu agradeço demais pelo carinho. Obrigado pela audiência. Gente, paramos por aqui. Daqui a pouco, hoje, teremos o carnaval. Atenção! Hoje à noite teremos ao vivo o carnaval de Acopiara. O carnaval também de Vase Alegre, tá certo? Estaremos ao vivo nessas duas cidades. E claro que se você tem alguma notícia da sua cidade, da sua região, não só das chuvas, se tiver algum problema da sua cidade que quer a nossa ajuda da TV Centro-Sul do iguatu.net, pode mandar para a gente. Estamos aqui à disposição e é 24 horas para informar e ajudar o nosso Iguatu e toda a região Centro-Sul. Todas as cidades da região Centro-Sul. Não é à toa que a TV Centro-Sul do canal 177 da Brisa.net. Outra dica. Procure um representante da Brisa.net da sua cidade. Liga para lá e diz assim, eu quero ser assinante da Brisa.net. Eu quero ter a TV Centro-Sul, a minha tela, na televisão. Aí você vai ver a gente ao vivo na televisão, gravado também, programação gravada ao vivo e tudo o que acontece em nossa região Centro-Sul, na TV Centro-Sul, a TV oficial da nossa região. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um bom domingo de carnaval para todo mundo. Se tiver alguma notícia impactante, alguma coisa que possa prestar serviço para você estar em casa, vamos voltar ao vivo a qualquer momento. Fiquem atentos no iguatu.net, fiquem atentos na TV Centro-Sul, porque aqui a gente não para. Estamos chegando daqui a pouco a 155 mil pessoas. Isto é liderança e é muita responsabilidade e queremos agradecer a cada um de vocês por nos dar essa confiança. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um bom dia, meu iguatu. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, meu iguatu. Boa tarde, região Centro-Sul. Boa tarde, meu Ceará. Boa tarde, meu Brasil. Eu paro agora, mas podemos voltar a qualquer momento, porque aqui a gente não para. Aqui é o iguatu.net. Aqui é a TV Centro-Sul. Aqui, meu amigo, você tem a informação para formar a sua opinião. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatu e região, do Ceará, Brasil e do mundo, a partir de agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatu e região, do Ceará, Brasil e do mundo, a partir de agora. E agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. A voz do Centro-Sul. A voz do Centro-Sul. Os principais fatos de Iguatu e região, do Ceará, Brasil e do mundo, a partir de agora. E agora, vão ao seu encontro. Aqui, você fica sabendo de tudo. Aqui, você fica sabendo de tudo. Roux do Centro-Sul. Doing the